Programa Gente Empreendedora com Edmilson Muniz. Um oferecimento às FEB Benefícios. Aqui sua vida é mais segura. Sistema de ensino autêntico. Uma educação conectada, afetiva e humanizada. Gilmarcas e Patentes. Segurança e credibilidade. O programa de hoje, 14 de fevereiro, está super, super interessante. Acompanhe novidades nas Gilmarcas e Patentes. Eu converso com o Wilson Portela Jr. e ele garante novidades e comodidade ao atendimento nas Gilmarcas. Uma empresa com mais de 20 anos de mercado. E as PEB Benefícios. Conheça a ótica, luz da vida, parceira das PEB. Para encerrar o Gente Empreendedora de hoje, converso com o Laíri Cavalero, da Cavalero Treinamentos. Ele conversa comigo um tema super interessante, que para você, do outro lado, é a pauta. Vendas. Melhores suas vendas. As vendas na sua empresa. Então, o Laíri, um homem que tem expertise no tema, vai conversar comigo o tema interessante. Fique aí. Acompanhe o Gente Empreendedora daqui a pouco, 20 horas na TV Grão Pará, canal 14, após o Jornal da Gazeta. Com o Edmilson Muniz. Gente Empreendedora abre espaço porque é necessário, é segurança e é patrimônio do empreendedor o registro de marca. Como está nesse período de pandemia? Dois anos aí? Bom, o sistema de registro não modificou. O padrão, o órgão responsável não teve modificação. O modo de atendimento dos clientes foi bastante afetado. A gente sempre teve a linha de atendimento normal, por telefone, o e-mail, o WhatsApp texto. E agora, há tempos atrás, a gente começou a implantar o WhatsApp web, que é a parte de vídeo. Então, o cliente não precisa vir até o escritório para ser atendido de forma presencial. Ele pode ter o atendimento igual, de forma presencial, de forma online, através de vídeo. Dessa forma, ele tem um atendimento mais rápido, mais eficiente, que proporciona para ele uma maior credibilidade. Eu te pergunto sobre esse novo momento do empreendedor. Aquele que saiu da carteira CLT, que, de alguma forma, nesses dois anos, teve que se virar nos 30, como fala, e criar o seu negócio, construir o seu serviço e buscar esse registro de marca. É um novo público que chega para esse mundo empreendedor? Sim, sim. A gente tem observado, nesses últimos dois anos, o aumento do empreendedorismo por necessidade. Isso fatalmente acarreta o aumento do número de pedidos de registro de marca desse público, que estão empreendendo e têm a consciência do que o registro é importante para o negócio, tanto para o produto quanto para o serviço que ele está desenvolvendo. E isso acarretou, fatalmente, nesses últimos dois anos, o aumento no pedido de registro de marca. E a importância, e isso demonstra a importância que o empresariado e o empreendedor em si dá para o registro de marca. É um serviço WhatsApp Web. Quanto tempo de atendimento? Quais as perguntas principais? Tudo online dá para ser solucionado? Sim, sim. A gente optou em fazer essa nova ferramenta, utilizar essa nova ferramenta por uma questão de praticidade. O cliente tinha um atendimento via texto, pelo WhatsApp, anteriormente, que era feito, e isso acabava acarretando mais tempo, tanto para o nosso consultor, como até para o próprio cliente. Dessa forma, de forma online, com vídeo online, fica muito mais fácil, mais prático, é mais rápido tirar as dúvidas. Então, o atendimento que anteriormente era feito em 30 minutos, a 40 minutos por texto, a gente consegue fazer um atendimento bom, eficiente, em 5 minutos. E a confiabilidade? O outro lado, o cliente, ele tem essa segurança? Com certeza. A empresa já tem mais de 20 anos de atuação, a Geomarcas Patentes, a Geomarcas Patentes, a Geomunicação, quase 50. Então, é uma empresa que já é consolidada no nosso estado. E aí, o cliente não precisa se deslocar do escritório dele, da empresa dele, do trabalho onde ele está atuando, para ter um atendimento com qualidade. Então, dessa forma, ele consegue ter, de qualquer parte do estado, até do Brasil, de forma online, um atendimento bom, eficiente, e tirar todas as dúvidas que são necessárias para ele solicitar o registro da marca de fantasia que ele solicita. Júnior, o empreendedor quer fazer o registro de marca. Quais os primeiros procedimentos? Bom, a primeira etapa é fazer a solicitação da pesquisa. Exatamente, poder verificar se a marca que ele quer registrar para a atividade que ele atua, ou o produto que ele quer assinalar, se já tem processo em andamento ou se já está registrado. A gente faz a pesquisa, emite o parecer técnico em até 24 horas. Caso a marca não esteja registrada e o empreendedor possa avançar. Se o parecer técnico der por viabilidade, aí sim a gente pode protocolar o pedido de registro. Nessa etapa, ele precisa entregar toda a documentação solicitada na proposta que vai ser enviada para ele. De posse dessa documentação, aí sim a gente vai preparar todo o processo e protocolar o pedido. A partir do protocolo, ele adquire uma prioridade sobre o registro. O registro propriamente dito, somente após toda a tramitação do processo. Tudo podendo ser feito de forma online, à distância. O cliente não precisa se deslocar fisicamente aqui. Toda a documentação encaminhada, ele vai imprimir, assinar, digitalizar de novo, mandar para ele de volta. Tudo de forma mais prática, mais eficiente. Quero viver a vida como eu, só dançando e sem perrengue? Então vou apresentar para você o cartão Asperbe Benefício. Ele resolve a maioria dos problemas, é, e já vem com seguro de vida, tem telemedicina e descontos em consultas e exames. Tem créditos em supermercados, farmácias, óticas e uma vasta rede credenciada e com mais de 100 mil clientes. Então, quer dar segurança e muitos benefícios para a sua família? Vem para Asperbe! Ótica Luz da Vida, parceira da Asperbe. Milene, como começou essa parceria e esse namoro com a Asperbe? Começamos há cinco anos atrás, eu procurei a Asperbe para fazer o convênio da Ótica e o seu parente me atendeu super bem e foi logo nos ajudando e montando o nosso primeiro convênio. Eu moro em Portel, no Marajó, sou cliente Asperbe, mas tenho que voltar daqui a dois dias. Como acontece o atendimento? Cliente que precisa com urgência, a gente dá um jeito e faz com urgência, entrega rápido. E o outro diferencial da Luz da Vida é que todos os óculos são conferidos pelo oftalmologista. Caso a pessoa precise viajar, a gente manda também ou pelo barco, tem muita gente que vem de barco, pelo correio, a gente dá um jeito. Milene, o cliente Asperbe vem na Ótica. Qual o tratamento, qual o atendimento, qual o diferencial que esse cliente parceiro terá? O cliente Asperbe, ele vai encontrar um diferencial aqui na Luz da Vida porque ele tem o desconto já por ser Asperbe. E ele também tem a facilidade de ter o desconto no contra-cheque dele. E nós parcelamos também no cartão de crédito até 10 vezes sem juros. Óculos é moda, é estilo ou também continua saúde? Não, principalmente saúde. Mas o estilo faz parte porque é o visual da pessoa. Tem gente que gosta muito de óculos e tem 3, 4 e vai variando. Entendeu? Mas a saúde é em primeiro lugar. E a gente preza muito por isso. Por isso que nós temos o diferencial do aparelho. Nossos aparelhos são computadorizados. E a gente consegue medir todos os parâmetros do olho nesse aparelho. Então fale da novidade, o FitPad. O FitPad é um aparelho computadorizado que vai captar todas as medidas que o olho possui. Ele milimetricamente consegue fazer todas essas medições. A gente fica com todos os parâmetros e conseguimos fazer um óculos personalizado. Todas as medidas de acordo real com o que a pessoa tem. Eu venho na ótica luz da vida. O que eu vou encontrar? Você vai encontrar grifes a um preço acessível. E tudo que a gente trabalha é original. Temos Ray-Ban, temos Guest, temos Vogue, Ana Rickman. Várias, várias grifes com garantias asseguradas pela loja e pelo fabricante. Então você vai realmente ter um bom óculos aqui. Eu sou a mãe da Suzy e da Suza, que estão agora no segundo ano. Eu escolhi Autêntico quando eu iniciei, primeiro pelas informações que eu obtive, pela metodologia. Quando eu vim aqui, eu conversei com a pedagoga. Me informaram o método de ensino, como eles trabalham com a criança. Isso já me despertou o interesse. O diferencial que o colégio tem. Tudo que me foi apresentado, quando eu matriculei as minhas filhas, eles estão cumprindo. E eu fico muito feliz e muito satisfeita com isso. Elas chegaram aqui no Jardim 2. Estão no segundo e vão passar para o terceiro. e assim a gente percebe essa diferença. E o que eu acho legal da parte do colégio é esse empenho e realmente fazer com que a criança aprenda, sabe? Que a criança tenha um ensino de qualidade. Então isso, para mim, é uma diferença muito grande. Então eles tratam tudo isso com muito respeito, com muita responsabilidade. Ele realmente vai além do que ele fala. Realmente o colégio conquistou essa confiança que eu tenho no colégio. ele me conquistou. Laíri, o tema é super interessante no Gente Empreendedora. Vendas. As empresas precisam vender e cada vez mais empresas como a sua, especializadas e focadas com expertise em treinar e orientar as pessoas na melhor performance em executar uma venda e no pós-venda é importante para esse espaço no Gente Empreendedora. Eu te pergunto, Laíri, venda está sendo essa premissa do empresário, da empresa, em fazer com que sempre o gráfico vá para cima? Edmilson, é um prazer poder falar contigo sobre isso. É um tema que eu amo. Eu faço isso há 12 anos. Mas, segundo a Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento e Pesquisa realizada em 2020, o setor comercial é o mais subestimado de toda a empresa. O setor comercial recebe, em média, oito horas de treinamento por ano. Isso é inaceitável sabendo que a gente lida todos os dias com pessoas, todos os dias com novos clientes. E eu acredito, sinceramente, Edmilson, que eu consigo mudar o meu ambiente, eu consigo mudar a minha cidade, eu consigo mudar a vida das pessoas por meio de um atendimento de qualidade. Então, uma pessoa que produz mais é bom para ele, que ele pode mudar a realidade da família dele, é bom para o cliente e é bom para a empresa, porque a empresa está crescendo. Não existe, Edmilson, um treinamento para você vender mais, porque venda é consequência. Existem as etapas anteriores e o treinamento é para isso, para que você melhore as etapas. O grande problema é que o vendedor não é um cara profissional. A empresa não investe e ele também não busca esse tipo de capacitação. O vendedor, ele geralmente é um cara que ele ficou frustrado em alguma coisa na vida dele. Então, ele pensa, poxa, eu vou vender alguma coisa até aparecer uma oportunidade melhor. E não tem problema nenhum você começar assim, porque eu também comecei assim. O grande problema é você passar 10 anos vendendo com esse pensamento. Vender é como qualquer outra profissão, Edmilson. Você tem que aceitar as coisas boas e as coisas ruins. Durante o nosso dia, a gente faz um monte de coisas que a gente não gosta. A gente que tem responsabilidade, o vendedor, ele precisa fazer o que tem que ser feito, entregando ferramentas para que ele possa melhorar os seus processos do dia a dia. O vendedor, ele faz a prospecção, ele busca por novos clientes, ele faz a qualificação. O vendedor, ele é contribuição. A partir do momento que eu entendo que eu estou ali para ajudar as pessoas, a minha performance, ela melhora. E o nosso trabalho é exatamente isso, fazer com que o vendedor tenha essa visão da importância do departamento comercial. E no nosso último bate-papo, eu falei e reafirmo, o departamento comercial, o coração da empresa. Então, as empresas, elas podem até ser mal administradas, mas elas nunca podem ter vendedores ruins. Porque por pior que seja a tua administração, se você é um bom vendedor, você está gerando fluxo e dinheiro no caixa sempre. É claro que, a longo prazo, isso vai ser um problema. Mas, de imediato, o que toda empresa precisa é vender mais. E vender mais não quer dizer quantidade, quer dizer qualidade. Recentemente, eu estive aqui nesse espaço, que foi o seu último treinamento presencial, onde você reuniu um grupo de empresários focando, abrindo agenda, abrindo espaço e dando mais habilidades a eles em fortalecer vendas, o setor de vendas da sua empresa. Como é agora a agenda para esse início de ano? Foi muito bacana aquele evento, inclusive a gente tem recebido feedbacks muito positivos de pessoas que participaram daquele evento e logo em seguida bateram um recorde de vendas em suas empresas. No final desse mês de fevereiro, nós vamos realizar o nosso último treinamento presencial. É a última oportunidade que os vendedores terão de trabalhar comigo presencialmente, porque a partir daí a gente vai focar no produto digital, a gente vai entregar a mesma qualidade, mas não com uma interação presencial. Então, você que tem interesse, tem vontade de entender como é que funciona essa estrutura, qual é o método da Cavalero Treinamentos, que a gente desenvolve já há 12 anos, não perde essa oportunidade. A gente abre somente para 20 pessoas para que seja um treinamento bem personalizado mesmo. Edmilson, vai acontecer aqui na Criart Cowork no final desse mês de fevereiro. Qual as metas da Cavalero Treinamentos ainda para 2022? A gente pretende entregar pelo menos 100 novos vendedores para o mercado, o que já entregamos quase 20, somente no início desse ano, em janeiro e início de fevereiro, e fazer pelo menos 40 treinamentos até o final do ano para empresas diferentes. A gente já fez quase 15 treinamentos nesses dois primeiros meses e a nossa missão é essa, Edmilson, mudar a vida das pessoas por meio de uma venda de qualidade. A gente acredita que consegue fazer com que as pessoas saiam melhores do que quando elas entraram no nosso treinamento. E a partir de hoje, segunda-feira, dia 14, nós estamos com as inscrições abertas. Você pode procurar nas nossas redes sociais, pode ter acesso a maiores informações por lá. Programa Gente Empreendedora com Edmilson Muniz. Um oferecimento Aspeb Benefícios. Aqui sua vida é mais segura. Sistema de ensino autêntico. Uma educação conectada, afetiva e humanizada. Gilmarcas e Patentes. Segurança e credibilidade. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti